Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês no Resident Evil como vocês fazem pra apanhar shotgun a espingarda, que é essa que vocês viram acompanhando. Vou mostrar aqui rapidinho a vocês a localização, como vocês podem apanhar gratuitamente, beleza? Quando vocês estiverem sendo atacados na vila, logo no início, pelos zombies, ou lobisomens, ou sei lá o que é isso, o que vocês podem chamar. Então, vocês quando saírem dessa casa aqui, vocês seguem esse rastro de sangue. Vocês veem que eu tenho bastante deles em volta de mim, tem uns ali em cima, eles não estão me atacando, beleza? Então, aqui em cima, vocês seguem esse caminho, atenção, não deixem de passar por aqui, senão vocês vão embora e vão deixar a shotgun pra trás. Não esquece de vir aqui em cima, na cabana, e vocês vão ter a shotgun aqui dentro. Vou botar ela em cima da mesa, é só pegar, beleza? Que é de graça em ver vocês precisarem de comprar ela. Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo, valeu, falei, eu vou nessa e fui. Tchau, tchau.